A putaria vai começar DJ tocando outro amor, a putaria começou As novinhas tão malucas, doidas pra fazer amor Novinho tá envolvente, olha só falo pra tu Fica maluco, tu fica maluco quando eu mexo o bumbum Vai, 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 vai sarra cabuda Vai, 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 vai sarra cabuda Fica maluco, tu fica maluco quando eu mexo o bumbum Vai, 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 vai sarra cabuda Ericinha tá cantando, novinho fica maluco As meninas tão dançando no baile quebrando tudo Novinho tá envolvente, olha só falo pra tu Fica maluco, tu fica maluco quando eu mexo o bumbum Fica maluco, tu fica maluco A putaria vai começar DJ tocando outro amor, a putaria começou As novinha tão maluca, doida pra fazer amor Novinho tá envolvente, olha só, falou pra tu Fica maluco, tu fica maluco quando eu mexo o bumbum Vai, 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 vai sarra com a Buda Vai, 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 vai sarra com a Buda Tu fica maluco, tu fica maluco quando eu mexo o bumbum Vai, 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 vai sarra com a Buda Eriquinha tá cantando, novinho fica maluco As menina tão dançando no baile, quebrando tudo Novinho tá envolvente, olha só, falou pra tu Fica maluco, tu fica maluco, quando eu mexo o bumbum O baile tá bombando, o baile tá bombando E você pode crer, Murilo Azevedo Fonte do Funk SP